Maria Rosa Oliveira Magalhães Marili, a maestrina dos Magalhães Nasceu na fazenda Fortaleza, cidade ribeirinha de pão de açúcar Alagoas E teve uma infância de múltiplas alegrias Brincar com os cabritos, tomar leite fresquinho, tirado por seu pai E ao rio São Francisco a cavalo ou a carro de boi Entre outras lembranças, fazem parte do bordado de sua existência Chegou a Arapiraca em 1950, na companhia do seu tio O clarinetista é Telvino Oliveira Um dos músicos fundadores da banda musical arapiraquense Idealizada por José Lúcio de Melo, sob a batuta do maestro Nelson Palmeira Naquela época, Arapiraca, apesar de já famosa, era muito pequena E Marili fixou residência na Praça Gabino Besouro Atual Praça Marques da Silva Conheceu o jovem músico Edivaldo Nobre Magalhães Bisneto de José Veríssimo de Macedo Fundador do sítio Cacimbas Namoraram, casaram e construíram uma linda história Ele na música e na agricultura Ela nos bordados, na comercialização de leite Na política, na religião e como dona de casa Ela fala que Edivaldo Magalhães Depois de uma viagem ao sul do país Trouxe para Arapiraca o fumo de quatro pernas Ideia genial que ostentou o sucesso econômico desta terra por décadas Prima de Maria Marques Viúva do deputado Marques da Silva Fizeram uma estreita amizade Além dos laços familiares Uma vida inteira dedicada à família E à tradicional festa de São Pedro Na Avenida Norte Há sete décadas É moradora atuante Nas causas sociais e culturais da localidade Sendo sempre dedicada no que se propõe fazer Como fez história nesta terra Maria Rosa Oliveira Magalhães Marili Magalhães Tornou-se uma das raízes de Arapiraca Marili Magalhães Marili Magalhães